E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, eu acabei de chegar de São Paulo. Quem tava me acompanhando lá no Instagram viu que eu fiz uma viagem bem rápida pra São Paulo, pra tá indo no aniversário do John Vlogs. E mano, foi uma festa sensacional, o bagulho foi louco, rapaziada. Foi louco, louco, louco. Eu falo pra vocês me acompanharem lá no Instagram, porque muita coisa eu acabo postando por lá e não consigo gravar aqui pro YouTube, devido a alguns lugares não ter como eu carregar essa câmera aqui, essa câmera que eu gravo os meus vídeos. Então se você não me segue no Instagram, já vai lá e me segue agora. E galera, o negócio é o seguinte, eu acabei de chegar, tô um pouco rouco ainda. Ontem eu não tinha nem voz pra vocês terem uma noção, afinal os últimos dias foi bem corrido, né? Eu fui viajar com os amigos no final de semana, cheguei de viagem, já fui pra São Paulo. Tudo lá no Instagram, mano. Então me segue lá no Instagram, pelo amor de Deus. E assim, rapaziada, eu tô aqui na casa de gravação, né? Acabei de chegar aqui, tô aqui dando uma olhada nas coisas. Tô pensando em fazer alguma coisa com o meu Porsche GT3 RSR. É, meu Porschezinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Vocês lembram que esses dias atrás a gente passou um perreco, onde uma menina que a gente conheceu quebrou o vidro do meu carro, do Uno no caso. E olha como que tá o carro aqui agora, vem aqui comigo. Vamos descer essas escadas aqui, ó. Tem um pouquinho de escada aqui na casa, né? Ai, 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 ai. Vou descendo. Aí, descemos. Aqui a gente tem a salinha da Revoada, da casa de gravação. E, ó, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Como que tá o Uno? Ó, rapaziada, ele tá aqui, naquele modelo, né? E o que tinha acontecido com ele foi no para-brisa, né? Que a menina quebrou o para-brisa dele com um pedaço de pau, mano. Ó. Ué, vamos então, ué. Nesse carro, não. Vai quebrar o carro que você fez no vidro. Ela pagou um outro para-brisa, né? Ela veio aqui em casa, ela fez até o Pix, né? Pra pagar o para-brisa. Agora o carro tá zero, sabe? Ainda bem que foi o Uno, não foi a Porsche, né? Porque senão o prejuízo ia ter sido maior. Afinal, ó, deve ser muito barato o vidro da Porsche Panameira. Não, mano. Pensou esse vidrão aqui, mano? Olha, o vidro dele é tão, sei lá, que você não sabe nem a diferença desse vidro aqui de cima pro da frente, mano. Ainda bem que não foi a Porsche, né, rapaziada? Isso aí começou porque, assim, eu marquei de sair com ela, aí eu fui de Porsche. E no meio do caminho, eu encontrei com o Miguel e a gente trocou de carro como se a Porsche fosse emprestada. E, mano, ela não gostou nada disso. Ela não gostou, sabe? Só que, assim, aconteceu o que tinha de acontecer. Ela quebrou o vidro, né? Quando ela veio aqui em casa, ela quebrou mais um pouco ainda. Até que eu fui e terminei de quebrar, né? Porque não é justo só ela quebrar o meu vidro. Eu também merecia, né? Saber como que é quebrar um parabrisa. E, assim, ficou tudo em paz, né? Ficou tudo em paz. Até levar ela pra dar uma voltinha na XJ aqui, ó. Eu levei, né? Até na XJ eu levei ela pra dar uma voltinha. Essa moto aqui, ó, que faz pouco barulho. Vamos dar uma ligadinha nela, que ela tá merecendo. Vamos dar aquela ligadinha, né? O que que aconteceu que eu tô fazendo nesse vídeo? Ela me mandou uma mensagem hoje, né? Ela tinha sumido. A gente conversou, a gente deu uma voltinha na moto. E ela tinha sumido. Só que ela mandou uma mensagem pra mim, mano. Falando que tá muito calor. E que ela quer pular numa piscina. E que lá no condomínio dela não tem piscina. E ela falou assim, ela não poderia vir aqui em casa pra usar a piscina aqui da casa de gravação. Mano, essa piscina aqui, ela não é muito grandona, né? Mas, ó, ela é fresquinha, mano. Dá pra ver de longe que ela é fresquinha, né? Ó, olhando de assim, ela parece ser até grande. Mas ela não é muito grande não, rapaziada. Eu não sei, tipo, se dá pra pular de ponta sem bater a cabeça na parede do outro lado. Não sei, cara. Não sei. Eu sei que é assim, mano. Eu tô pensando aqui em deixar ela vir, né? Vai que ela traz uma amiga junto. Não sei, mano. Não sei. Ô, Miguel. Rapaz, tô só escutando agora. Você tá de bom? Eu tô de boa e você, tá de boa? Eu tô de boa. Eu tô de boa. Miguel. Miguel, a mina, véi. Não, eu gostei da ideia. Quebrou o vidro, fez função, xingou. Rapaz. Barraco. Só que agora, né? Tamo de boa, né, mano? Tamo de boa. Porque eu levei ela até pra dar uma voltinha na XJ. Sim, já virou amiga, já. Virou, é. Virou amiga, mas, tipo... Meio com o pé atrás, né? Deu uma afastada, né? Faz dias aí que eu não conversava com ela. E ela apareceu, mano. Falando que quer tomar um sol na piscina aqui de casa. Deixa eu vir, então. Deixa eu vir, mano? Deixa eu vir. Se vir com uma amiga, é melhor. E se ela quebrar alguma coisa aqui? Rapaz, tem vidro aqui, hein, moço. Meu Deus do céu, velho. Então... É, rapaziada. Tem alguns, mano. Ainda mais não vai ser doido assim, né? Hã? Não vai ser doido assim. Cara, do nada, tipo, sumiu, né? Eu achei que ela ficou até brava, porque... Ela teve que empurrar a XJ, lembra? Tá, acabou a bateria. É. Teve que empurrar a XJ. E ela empurrou, né? Ela empurrou ainda, né? Empurrou por mesmo. Então merece. Mas foi legal. Agora eu não sei, velho. Não medinho, mas tá bom. Você acha, mano? Não medinho, mas vai alegrar o dia. É, você vai ficar feliz? Você ajuda a gravar, né? Eu ajudo. Não tem problema. Olha lá, rapaziada. Olha que cara ligeiro, mano. Que cara ligeiro. Vim com uma amiga até melhor, porque daí é quatro a par, né? E se a amiga dela tiver a mesma coisa que ela? Gostar de quebrar vidro de carro? É loucura. Ainda bem que o meu carro nem é que tá. Tá de boa. É, então. Só tá os seus aí. Tá tranquilo. Do Chevette ninguém quebra. Ninguém chega nem perto. Então, por que ninguém chega perto do Chevette? Tem medo de pegar o teto? Não sei. É, ou sai... E cheirando gasolina, né? A gente ferrou, hein, mano? Não, a ideia é boa. Mas esconde o Porsche. Mas hoje ela não vai conseguir tomar sol. Hoje o tempo tá fechando já. Fechando? Se quiser vir tomar chuva, não tem problema. Aí, rapaziada. Que droga, hein, mano? Poxa, aí chove ultimamente, né? Só que chove, mano. Deus me livre, mano. Não é possível. Não é possível mesmo. Se quiser vir tomar chuva, também não tem problema. Tomar chuva é nova, hein? É nova. Essa aí eu nunca vi. Tomar chuva? É, tomar sol fica escuro, hein? Tomar chuva fica bom. Aí a resenha, essas horas, mano. Venha aqui tomar chuva, então. Olha aqui o chão. Tá todo molhado já, ó. Falar pra vocês, né? Eu não sei da onde que sai tanta água desse céu. E não é aqui só em Londrina, pelo que eu tô vendo, não. Tá chovendo em tudo que é canto, né? Na cidade de vocês também? Porque aqui, mano, já tem o quê que tá chovendo? Parou, parou alguns dias, mas ficou um mês chovendo, mano. Um mês chovendo, rapaziada. Tipo, é muita coisa, mano. Você é louco de onde sai tanta água, mano? Eu sei que é assim. Será que eu aceito, mano? Eu acho que eu vou deixar lá vir, então, rapaziada. Ó, eu acho que eu vou deixar. Será? Será que não é fogo de pai? Eu acho que ela tá só arrumando, desculpa pra gente ver, cara. Não fala assim, que eu vou me sentir o Brad Pitt. Ai, Brad Pitt. Galã de novela das nove. Eu vou mexer na sua gaveta. Aí, rapaziada. Miguel tá larico também, hein? Tá louco? Não é difícil não. Não é difícil não. Pô, mano, ainda quebrou meu carro, velho. E quer vir aqui em casa, você vai dar em casamento. Nossa, aí é perigoso, hein? Vou pedir um beijo pra ela. Será que ela vai me dar? Será? Não sei, né? Se a gente der, eu peço daí depois. Aí, o cara, velho. Aí, rapaziada. Aí, pra que inimigo, né? Pra que inimigo, cara? O cara desse dentro de casa? Mano do céu. Essa piscina aqui, velho. Tá molhada, né? Tá bem molhada. A piscina tá molhada. E ela quer vir tomar sol. Mas não tem sol, mano. Eu não sei como que vai dar certo isso aí. Eu tenho que esperar fazer um sol, então, ué. Vou falar com ela, então, rapaziada. Eu sei que era isso que eu queria falar, né? Porque eu não sei, mano. A menina faz dias que não aparece. Faz dias que a gente não conversa. Uma vez que eu conversei com ela foi da vez que eu levei ela pra andar de moto mesmo. Depois, ela deu uma sumida. Aí, eu também já sou daqueles que somem também, de vez em quando. Eu sou aquela pessoa que, mano, que às vezes você fala comigo no WhatsApp e eu apareço um mês depois e falo, ô, eu tava dormindo. Então, né, cara? Já viu isso acontecer ou não? Já vi, aconteceu várias vezes. Uma semana depois, ô, foi mal, eu tava no banho. Ai, ô, louco, banho de uma semana. Ai, caramba. Vou falar pra ela que ela pode vir. Eu vou pedir pra ela ver se ela tem uma amiga pra chamar pra vir aqui também, ué. Afinal, ela vai vir sozinha, né? Ela pode trazer uma amiga. Se ela trazer uma amiga aqui, eu não acho uma má ideia. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deixa aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.